Tu tá com teu capacete aí? Ah, não tá não? Então coloca o meu mano dele na celular pra tacar na pedrada Ela veio quente, hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o RDC, vai voltar caixa, tá ardendo, vai Novo Holanda é baile de favela, no P.O. é baile de favela Vem com o MC João, quer baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixota dela, vai Novo Holanda é baile de favela, no P.O. é baile de favela Vem com o MC João, quer baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixota dela, vai P.O. é bote, pote ela, faz com ela Arra-га, fica na besteira Caralho não tem caô, T.N. Hacerola do Youtube Ta cheio de seguidor, várias potinhas, várias pôse de artista Esse é o Tener Hacerola, cheio de buceta novinha E ela veio quente, e hoje eu tô servendo E ela veio quente, e hoje eu tô servendo Quer desafiar, não tô entendendo Deixa eu com RDC, vai voltar a caixa, tá ardendo Vai, ó, vou lá, dá, é, vai, né, que vai, né, que vai, né E ela vem com o MC João, que é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixota dela, vai Ó, vou lá, dá, é, baile de favela, no P.O. é Baile de favela, vem com o MC João, que é baile de favela E os menor preparado pra fuder, cuder, 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 caixota dela, vai Pode falar, pode falar, pode ir lá, pode ir lá Pode ficar, pode ficar, pode ficar, pode ficar, pica na cara dela